Olá, bom dia, meus queridos alunos. Boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui para a gente fazer a correção das questões que caíram na prova do segundo semestre, que são equações com ângulos do sétimo ano. Então, a correção que vai ser feita na prova de vocês é baseada nessa correção que eu vou fazer aqui agora. Então, vamos lá. Bom, a questão 1 começa com essa proposta aí. No caso aqui, são ângulos opostos pelo vértice, né? Então, vamos montar aqui a questão e já resolver a nossa questão 1, ok? É o seguinte, 2g mais 20 é igual a 6g menos 24. Muito bem. O g menor eu vou mudar de lugar. Então, esse g vai para lá, então, esse 24 vem para cá, né? Vai ficar assim. 24 mais 20 é igual a 6g menos 2g. Muito bem, 6g menos 2g. Vou subir essa folha aqui. 24 mais 20 vai dar 44. Então, isso aqui vai ficar 44 igual a 4g. Esse 4 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. g aqui. Aqui vai ficar 44 dividido por 4. Portanto, g é igual a 11, tá? Já descobrimos g. Agora, vamos descobrir os dois ângulos, ok? Vou puxar aqui para o ladinho para a gente aproveitar o lado da folha. O primeiro ângulo, a gente colocou como 2g mais 20. Então, eu coloco aqui, ó. 2g mais 20. Então, vai ser 2 vezes 11 mais 20. Isso quer dizer 22 mais 20, que dá 42. Então, o primeiro ângulo é 42 graus. Com certeza, o segundo ângulo tem que dar 42 graus também, mas vamos verificar. Vamos fazer essa conta aqui do lado. O segundo ângulo, ele era 6g menos 24. Ou seja, 6 vezes 11 menos 24. 66 menos 24. Isso aqui vai dar 42 graus. Resposta da número 1. 42 graus barra 42 graus. Podem conferir com o gabarito de vocês, tudo bem? Lembrando que a resposta final da sua nota sai no final do dia, certo? Bom, deixa eu arrumar minhas folhas aqui. Beleza? Vamos aqui para o número 2. Vou botar aqui o número 2 para vocês. Ok. O número 2 é um cálculo não de OPV agora. Agora é um cálculo de ângulos complementares, né? Que dão 90 graus. Então, vamos fazer aqui o número 2. Tinha lá, x mais 15 somado com x mais 25, tem que dar igual a 90. Tudo bem? Então, x mais x vai dar 2x. 15 mais 25, vai dar 40, igual a 90 graus. Certo? Vai ficar, então, 2x é igual a 90 menos 40. 2x é igual a 50. Certo, gente? Então, x é igual a 50 dividido por 2. Portanto, x é igual a 25. Ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos puxar aqui para o lado. Vamos calcular agora cada ângulo. Certo? Bom, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Passar para lá. Negativo. 40, 50, 2x. Tudo certinho. Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro ângulo. x mais 15. x mais 15. x é 25. 25 mais 15. Vai dar 40 graus. É o primeiro ângulo. Segundo ângulo. Era x mais 25. O x é 25. Então, aqui vai ficar 25 mais 25. 25 mais 25 dá 50 graus. Portanto, a resposta da número 2 é 40 graus barra 50 graus. Confiram aí com a resposta de vocês. Tudo bem? Vamos para a número 3. Número 3 é uma questão de ângulos suplementares. Vamos fazer aqui embaixo o número 3. Muito bem. Então, vai dar 5x mais 10 mais 4x menos 10 igual a 180. Tudo bem? 5x mais 4x vai dar 9x. 10 menos 10 vai simplesmente cortar. Então, fica 9x igual a 180. x é igual a 180. Dividido por 9. x é igual a 20. Nosso x vale 20 graus. Então, vamos calcular aqui do lado cada um dos ângulos agora. O primeiro ângulo era 5x mais 10. Ou seja, 5 vezes x, que é 20, mais 10. 5 vezes 20 dá 100, mais 10 dá 110 graus. Ok? Aqui agora, 4x menos 10, certo? 4 vezes 20 menos 10. 4 vezes 20 é 80, menos 10. 80 menos 10 vai dar 70 graus. Portanto, a resposta da número 3 é 110 graus barra 70 graus. Ok? Vamos para a quarta questão. Mas antes disso, uma observação. No AVA, a correção está errada. Então, pode ser que nessa terceira questão você tenha marcado 110 e 70, e lá esteja dando como errado. Fica tranquilo que na correção manual eu vou acertar a sua notinha e no final do dia a nota vai estar correta lá direitinho no sistema, tá bom? Então, vamos lá para a nossa quarta questão. Deixa eu tirar minha folhinha aqui. Esta foi a terceira. Vamos para a nossa quarta questão bonitinha. Beleza. Esta é uma questão de ângulos opostos pelo vértice de novo, APV, né? Deixa eu anotar aqui. Esta aqui é a quarta questão, tá? Então, vamos lá. 10x menos 140 é igual, porque são APV, né? Ângulos opostos pelo vértice, igual a 4x mais 40. O 4x vai passar para lá porque ele é menor e o 140 vai passar para lá. Então, vai ficar assim. 10x menos 4x igual a 40 mais 140. Então, aqui vai ficar 10x menos 4x vai ficar 6x. 40 mais 140 vai dar 180. x é igual a 180 dividido por 6, tá? Portanto, x vai dar igual a 30. Vamos lá resolver agora os dois ângulos, os dois pedacinhos do nosso ângulo. Vamos lá. O primeiro pedacinho era 10x menos 140. Fica 10 vezes 30 menos 140. 10 vezes 30 dá 300 menos 140. Isso aqui vai dar 160 graus, tá bom? O primeiro ângulo. Vamos para o segundo ângulo, aqui do ladinho. Nós temos aqui, ó, 4x mais 40, ou seja, 4 vezes 30 mais 40. 4 vezes 30 é 120. 120 mais 40 deu lá 160. Tudo bem? Então, a resposta da número 4 vai ser 160 graus barra 160 graus. Tudo bem? Essa é a resposta da nossa número 4. Mais uma vez, na número 4, lá quando eu fui preparar o gabarito, eu marquei uma outra questão. Então, se você marcou uma questão diferente dessa, você errou. Mas se você marcou essa questão aqui, que era a letra D, você está certo no seu gabarito, tá bom? Fica tranquilo que no final do dia eu vou lançar a sua nota correta lá no sistema. Vamos para a próxima questão, galera, que é a questão número 5. Muito bem. Questão número 5... Vai ser a seguinte. 2x mais 10, mais x menos 10, igual a 180. Essa questão é de alguns suplementares, né? Então, soma dá 180. Aqui eu já vejo que tem mais 10 e menos 10, que nem numa última questão que a gente fez agora há pouco, né? Que simplesmente cortava. Então, a gente vai ficar aqui com 3x, né? Que 2x mais x dá 3x. Então, vamos lá. 3x é igual a 180. x é igual a 180 dividido por 3. Portanto... Deixa eu puxar aqui para cima um bocadinho. Portanto, x é igual a 60, tá bom? Vamos fazer aqui do lado das continhas. O primeiro ângulo era 2x mais 10. Ou seja, 2 vezes 60 mais 10. 2 vezes 60 é 120. Mais 10 vai dar 130. Ok? 130. 130 graus, né? Tudo bem, gente? Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, deixa eu ver o que mais. O próximo era x menos 10. O próximo é x menos 10. x é 60. 60 menos 10 vai dar 50. Então, a resposta da número 5 é 130 barra 50 graus. Essa é a resposta da nossa número 5, tá? 130 e 50 graus. Então, esse é o gabarito correto, independente do que esteja respondendo lá no AVA. Tudo bem? Você marcou essa questão, você acertou. Fique tranquilo. Vamos continuar. Próxima questão é a questão número 6. Questão número 6 também é uma questão de ângulos suplementares, né? Ângulos que dão 180. Então, vamos corrigir aqui. Beleza. 9x menos 4 mais 5x mais 2 igual a 180. Tudo bem? 9x mais 5x dá 14x. Menos 4 com mais 2 vai dar menos 2 igual a 180. Menos 2 passar para o outro lado, vira mais 2. Então, vai ficar 14x é igual a 180 mais 2, que é 182, né? Então, fica 14x é igual a 182. Muito bem. x é igual a 182 dividido por 14. Isso aqui vai dar 13. x é igual a 13. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer aqui a conta levando em consideração que x é 13. 9x menos 4, ou seja, isso daqui é 9 vezes 13 menos 4, beleza? Se a gente fizer aqui agora 9 vezes 13, nós vamos ter aqui 117 menos 4. 117 menos 4 vai dar 113 graus, certo? O segundo. O segundo era 5x mais 2. 5x mais 2. Ou seja, é 5 vezes 13 mais 2. 5 vezes 13 dá 65 mais 2, 65 mais 2, 65 mais 2 dá 67 graus. A resposta da número 6 vai ser 113 graus barra 67 graus. E assim a gente finaliza a correção da nossa prova do segundo minestre. Bons estudos! E aí E aí